Nossa entrevista de hoje trabalha com os temas da superação e da conscientização. Como é possível que uma jovem dos subúrbios do Rio acenda cultural e profissionalmente ao mesmo tempo em que ganha consciência racial e se percebe capaz de influenciar positivamente a vida de outras pessoas? O Fórum Estadual de Performances Negras do Rio começa primeiramente a partir de uma provocação do Fórum Nacional para que se criassem fóruns estaduais e fóruns municipais em territórios espalhados pelo Brasil. E aí a gente começou aqui em outubro a fazer os encontros em algumas localidades, a gente conseguiu sair do eixo zona sul, baixada, a gente conseguiu chegar até a região dos lagos, a gente saiu do eixo centro, a gente conseguiu chegar até a zona oeste, a gente chegou à zona norte. Então inicialmente ele é um projeto e é uma reivindicação de artistas e fazedores negros para que se criem leis que realmente nos assegurem enquanto fazedores, enquanto realizadores, para que a gente não fique apenas vinculados a apêndices culturais, para que os nossos eventos e as nossas ações sejam legitimadas institucionalmente. O Fórum, ele primeiramente é uma conversa com a instância pública, é uma conversa com os agentes públicos da política institucional, que na verdade são as nossas vozes enquanto agentes institucionais. Acho que a gente está numa construção, o desejo nosso é que esses agentes políticos eles tenham um olhar para essa arte negra no campo do estado do Rio de Janeiro, a gente está pensando em criação de leis que atingem até a geração do meu filho, por exemplo. A gente não está, obviamente que a gente quer que algo seja reparado agora, que algo pode terminar com essa equipe daqui. É um projeto que ele foi iniciado por articuladores, mas que ele é aberto a entrada de outras pessoas, então ele foi um pontapé, mas um pontapé que se pretende ser uma construção para uma realização duradoura, um projeto a longo prazo. Então o macro dele, acho que vai ser quando a gente de fato conseguir uma legislação que nos permita pesquisar as nossas linguagens cênicas, que nos permita viver das nossas artes, porque a gente sobrevive enquanto artistas e produtores, a gente não consegue viver. O que entra para a gente enquanto rentabilidade econômica, para os artistas que estão num viés que não é o midiático, é algo que é muito voltado para o sustento, um sustento que é muito básico também. Então, como que a gente consegue efetivamente viver? Como que eu consigo ser atriz sem precisar procurar outros trabalhos, sem necessitar me encaixar em outras profissões porque eu não consigo viver da minha arte? Então, quando a gente pauta viver, é literalmente a gente ter o nosso salário mensalmente, por exemplo, ter um cachê que nos assegure que a gente consiga, como o Sidney falou hoje mais cedo, pagar os leites das crianças. Então, o macro é quando a gente conseguir de fato viver como artista. Em nosso programa, temos conversado com pessoas brilhantes com diferentes carreiras, geralmente de origem humilde e que conseguiram superar condições adversas, tornando-se modelos de comportamento social. É o caso de nossa entrevistada de hoje. Nascida e criada em Bras de Pina e tendo inicialmente frequentado igrejas evangélicas, fez o fundamental de uma escola particular, e numa escola pública. O ensino médio em escolas para a formação de professores e a graduação em letras na Universidade Veiga de Almeida. Começou a fazer teatro na igreja, mas considera que sua formação profissional se deu no grupo de dança afro Kina Mutemua, na Cidade Alta. Virou assistente do grande diretor Domingos Oliveira e depois trabalhou na Arrudeia Filmes. Foi então convidada a participar de um espetáculo de dança que faria uma temporada na Holanda, num projeto de intercâmbio entre artistas do Brasil, Índia, Gana e Quênia. E foi lá nos ensaios do grupo que lhe deram a oportunidade de pisar pela primeira vez em solo africano. A partir daí, começou a atuar com regularidade até ser contemplada no edital da Funarte para a produção da peça Mercedes, sobre a grande bailarina negra Mercedes Batista. Criou então a Emu, que defende como produtora, companhia de teatro e núcleo de pesquisas e tem trabalhado em peças como Ultrajado, Mocupação Negra, Olhos da Água, baseado no conto de Conceição Evaristo, Segunda Black, que ganhou o prêmio Shell na categoria Inovação. E também é pré-candidata a deputada federal pelo PSB. Vamos conversar com a atriz, dançarina e ativista Sol Miranda. É muito prazer recebê-la no nosso programa Curte Ninguém Resenha, divulgando uma carreira que, sem dúvida, não é para qualquer um, ou para qualquer uma. Sejam muito bem-vindos. Sol. Sol, pra mim é um grande prazer estar aqui nesse programa, dessa que é uma das maiores plataformas que a gente tem no mundo da cultura negra. Então, estou realmente muito honrada de estar aqui com vocês. Sol, você nasceu e foi criada em Praia de Pina e hoje mora em Botafogo. E em alguns textos você revelou que sente falta de Praia de Pina. Como é que é isso? Então, eu tenho 31 anos e saí de casa aos 17. E após essa minha saída, eu acabei morando em outros bairros. Hoje estou em Botafogo e eu sinto muita falta da minha rede de acolhimento, da minha rede. Acho que quando a gente muda para outros locais, que não são os locais de onde viemos, os locais os quais possuem as nossas minhas anteriores, familiares, a gente perde coisas simples, como, por exemplo, de Jess, que é filha da dona Rosângela. Ei, menina, neta da dona Moinha. Esse é o Elton. E o Dana aqui é filha da Rosângela, que é filha do Jarmelino. Então, eu acho que existe um processo de genocídio simbólico, né? Um genocídio que ele é emocional, um genocídio que vai nos afastando das nossas construções familiares. Isso vai nos afastando de quem nós não somos. Se a gente pegar, por exemplo, o Sankofa, um dos elementos mais utilizados nas nossas construções pretas, né? Entendendo a filosofia de Ghana e adaptando para a nossa realidade, a gente perde um pouco daquilo que é o retorno ao nosso passado para construir o nosso presente e o nosso futuro. Então, eu sinto muita falta do café da minha avó, por exemplo. Sinto muita falta de um cheiro, onde, numa necessidade, precisa de um tomão para quem falta desse lugar, que é o lugar do afeto do cotidiano, né? Que é você poder contar com aquelas pessoas que te viram nascer, que têm um carinho enorme por você. E eu espero um dia poder voltar para o meu bairro, para a minha casa e criar meu filho na forma como eu fui criada. A casa ainda está lá? Minha mãe está, minha avó também. Eu perdi minha vó materna, mas minha vó materna ainda está lá da casa da família. Meus produtos, minhas tias. Sinto falta desse espaço. Você nasceu em uma família modesta. O que o seu pai e sua mãe fizeram para você poder estudar numa escola particular? Então, minha mãe sempre foi cabeleireira e manicure e depiladora. Meu pai era cobrador de ônibus. Eles sempre lutaram muito para me dar uma educação diferente da que eles tiveram. Eles não chegaram no fundamental. E isso, durante algum tempo, foi um momento da vida que eles não tiveram coragem de falar para mim. E aí, quando eles decidiram contar, eu entendi o processo todo da formação. Assim, minha mãe sempre foi muito rígida com relação à minha educação. E eu fazia cursos os mais diversos possíveis. Na escola, tinha aula de natação, aula de balé, aula de desenho, aula de música. E sempre com muita batalha para conseguir pagar as escolas particulares, porque para minha mãe, basicamente, era o maior de estar numa escola, estar numa escola particular que me desse outras condições de educação, de formação, de entendimento e linguagem de mundo, de leitura de mundo. Então, eu fui para o ensino médio para fazer professores. A própria convivência com pessoas de classe média, que isso te dava também um domínio do código, do código das elites, não é isso? Na escola particular. É, isso é algo que para mim foi muito difícil, porque eu nasci em Bras de Pequina, mas numa favela. Então, na realidade social, a estética do lugar onde eu nasci era totalmente diferente. Além da estética dos lugares onde as minhas amigas moravam. Então, o meu choque, Paulo, vem no ensino médio, no meu primeiro ano, onde eu vou estudar no Jardim Botânico. E ali, a realidade era realmente totalmente diferente, não é? Passar pela Avenida Brasil, atravessar essa ponte que liga a zona norte ao centro e depois a zona sul. Entender que tem uma diferença na paisagem, que a questão urbana é muito, não é? Entender quais são esses elementos do lugar onde eu morava que de alguma forma me afastava. E quais eram os místicos dessas pessoas que estavam comigo no dia a dia e que de alguma forma também nos afastavam, não é? Acho que entender o código também era entender que nós tínhamos diferenças, que podíamos nos comunicar e construir relações, mas que havia também processos que se distinguiam. Isso não foi fácil de assimilar ou de aceitar no primeiro momento, né? Sobretudo quando a gente vive num contexto racial e socioeconômico, em que lugares e territórios são tidos como marginalizados, né? E pessoas que vêm desses territórios são tidas como pessoas menos suficientes, menos críticas, menos educadas, menos... Menos capazes. Menos capazes. Então foi isso, assim, pra mim foi um movimento, mas foi muito importante, porque de alguma forma também minha mãe não me deixava perder o orgulho de ser quem eu era, de lembrar de todo o esforço e de toda a dedicação que ela e meu pai tiveram pra me criar e pra me colocar em determinados espaços pra me dar uma formação que na cabeça dela seria melhor, né? E nesse ambiente a questão racial já pesava? Havia um atravessamento racial e socioeconômico que nos distinguia. E esse atravessamento de alguma forma também mexia com o meu processo emocional, mas durante todo o meu movimento, estando nessas escolas, minha mãe sempre me lembrou do quanto ela se esforçou, do quanto ela se dedicou, do quanto meu pai lutou também pra que eu fosse um lugar que eu pudesse estar numa educação que pra eles seria a educação mais adequada. E pra nunca esquecer também de ter muito orgulho do espaço, do território onde eu cresci, nasci e me construía. De certa forma, você representava, você era uma representante desse território nesse espaço de classe média. É, então, tinha uma coisa que minha mãe, ela sempre peitou muito pra ter bolsas. Então, não necessariamente eu entrava com as mesmas condições econômicas nesses lugares, embora os cursos ela sempre pagasse integralmente. Então, tinha uma coisa também que era interessante, que depois eu só fui entender no futuro, eu mudava muito de curso. Então, praticamente todos os anos eu mudava. Eu fazia um período de inglês e no outro ano eu fazia o segundo período numa outra escola, o primeiro período de música em uma, o segundo na outra. Minha mãe, ela foi acumulando dívidas. Então, ela não conseguia terminar as mensalidades do ano. E ela ia pagando aos poucos no futuro, mas ela, pra eu não perder os anos, ela me trocava de escola. Então, tem algumas estratégias que elas são muito cruéis, né? Porque, obviamente, essas dívidas, elas se acumularam durante muito tempo. Uma coisa que parece marcante na sua vida é o fato de você ter frequentado inicialmente igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, mas não vamos falar disso no próximo bloco. Obrigado. 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 Obrigado.